Estopinha, sai daí! Sai daí! Meu filho, essa não é só maleta não, minha sua maletinha tá lá! Sai daí! Meu filho, essa toalha de eu tomar banho, meu filho, lá na viagem! Papai tá fazendo bem pra você, pra te tirar daqui desse inferno, por causa dos rojão! Sai da minha mala, Estopinha! Vai pra sua malinha, meu filho! Vai sair não? Não vai sair não? Vou te deixar ele me aventar! Ponto! Vai ficar aí dentro! Vai sair não? Sai daí, Estopinha! Sai da minha mala! Sai, meu filhinho! Pelo amor de Deus! Sai daí! Tá bagunçando minha toalha, Estopinha! Vou me enxugar com, meu filhinho! Então tá bom, então! Então não vou viajar mais, vai ficar aqui nos rojão!